E aí galera, é provável que a maioria dos pais de vocês tenha um álbum de família, onde ficam guardadas aquelas fotos de quando vocês ainda eram muito pequenos. Geralmente, a nossa única reação a essas imagens, além da emoção, é achar tudo muito meigo. É mais ou menos isso que sentimos ao ver pequenos animaizinhos encantadores. Por um acaso, é possível resistir aos seus olhinhos conquistadores, às suas patinhas, ao seu andar ridículo e à sua vozinha? Agora, lhe daremos uma dose de fofura, que definitivamente deixará você de bom humor o dia inteiro. No vídeo de hoje, falaremos sobre 5 adoráveis filhotes. Sente-se à vontade e vamos começar! Filhotes de javali Chega a ser difícil de imaginar que aqueles grandes javalis adultos já foram tão fofinhos um dia. Dá só uma olhada nessas criaturas maravilhosas. Maravilhosas! Eles até se parecem com esquilinhos. Basta adicionar um focinho e umas patas. Os javalis recém-nascidos são de uma cor castanha com listras longitudinais amarelas claras. Essa coloração serve como uma espécie de camuflagem para o filhote e o torna praticamente invisível na floresta. Mas com a idade, as listras claras começam a escurecer e a desaparecer gradualmente. E o animal fica totalmente castanho. No outono, a sua lã cresce forte, engrossa e chega até a enrolar. Dá para imaginar o quão encantador deve ser esse bichinho com pequenos cachos. Quando os javalezinhos dormem, eles se amontoam e fica quase impossível saber onde termina um e começa outro. É difícil não sorrir olhando essa imagem. Infelizmente, todas as crianças acabam crescendo e o nível de fofura gradualmente começa a diminuir. E os filhotes de javali crescem muito rápido. Os bebês recém-nascidos pesam apenas um quilo, mas após um ano, eles ficam 40 vezes mais pesados. Filhotes de elefante Normalmente, a fêmea desse animal pare apenas um filhote. Então, ela dá toda a sua atenção para ele. Um elefante recém-nascido pesa de 90 a 120 quilos e mede cerca de 1 metro. Ao contrário da mãe, o bebê não tem presas e sua tromba é bastante curta, o que faz com que ele seja ainda mais fofo. Os bebês elefantes são muito determinados. Em apenas uns 15, 30 minutos depois de nascer, já se levantam para seguir sua mãe. No geral, eles são filhotes inquietos, como a maioria dos bebês. Os elefantes simplesmente adoram nadar e também ficam fazendo gracinhas, como por exemplo, ficar deitado e rolando na estrada, enquanto a mamãe não vê. Filhotes de gorila Esse filhote se comporta como se fosse uma criança humana. Ele segura a comida com as mãos, olha para todos com um olhar atento, mas sobretudo, ele gosta de brincar. Após o nascimento, o bebê agarra o pelo da mãe e ela, por sua vez, o pressiona contra o peito. Mas quando o bebê cresce um pouco, ele fica nas costas da mãe e a acompanha, onde quer que ela esteja. Apesar de que essa posição parece desconfortável para nós, os jovens gorilas se sentem super bem assim. Temos certeza de que muitos de vocês subiam nas costas dos seus pais quando eram pequenos. E vocês adoravam, não é mesmo? A verdade é que é muito difícil negar algo a um macaco tão fofo, porque ele pode simplesmente olhar para você de um jeito que, quando você perceber, você já estará fazendo todas as suas vontades. Então, tenha cuidado com essa criatura encantadora. Filhotes de anta É difícil de acreditar, mas esse animal é muito antigo e vive na Terra há quase 60 milhões de anos. Antes, eles estavam distribuídos por todo o planeta. Mas hoje em dia, as antas vivem apenas na América do Sul e no Sudeste da Ásia. Os adoráveis filhotes deste animal nascem com manchas e listras brancas que servem de camuflagem natural e protegem os bebês em defesa dos predadores. Sim, que nem um javalis. Aproximadamente aos seis meses de idade, a lã da camuflagem é completamente substituída por pelos de cor castanha achocolatada, igual ao da mamãe anta, com quem o filhote passa a maior parte do tempo. As pequenas antas são tão ativas que tentam fazer amizade com todo o mundo à sua volta. Esses bebês ficam de pé imediatamente após o nascimento e, no segundo dia, já começam a explorar as redondezas. Os filhotes metem o seu longo nariz em todos os lugares e rapidamente encontram alguma aventura interessante. Filhotes de Feneco Temos certeza de que qualquer pessoa que já esteve uns dois dias na internet conhece esse bicho. Esta pequena raposa que vive no norte da África e na Península Arábica pode ser facilmente reconhecida por suas orelhas enormes. A impressão que dá é que se esse animal batesse suas orelhas bem rápido, ele poderia até levantar voo por um tempinho. Mas, na verdade, as orelhas gigantes do Feneco são necessárias não só para ele ouvir melhor, mas também para uma distribuição uniforme do seu calor nas condições climáticas dos quentes desertos. Assim como os adultos, os filhotes deste animal têm olhos simplesmente encantadores e, às vezes, estes pequenos fazem uma carinha muito inteligente. Afinal, eles são primeiramente raposas, antes de serem essas coisinhas encantadoras e incrivelmente fofinhas. As pessoas gostam tanto deste animal que alguns até o domesticaram para viver em casa, enquanto outros criam brinquedos incríveis muito parecidos com a realidade. Isso é tudo por hoje, galera! Até a próxima!